E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, como vocês podem ver aqui na tela DCS Supercarria já está liberado, saiu daquela fase do pré-venda ou pré-compra Hoje é 25 do 5, ele saiu a semana passada, só que eu estou fazendo uns vídeos de reabastecimento aéreo do DCS E eu não queria parar para não perder o time, por isso eu vou instalar ele aqui, para vocês verem como é a instalação E na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar um link com o manual dele para vocês darem uma olhada Para aqueles que ainda não compraram ele, mas esse módulo aqui só compensa para quem tem o F18 ou então o F14 Se bem que o F14 é um dinossauro, mas tem muita gente que ainda gosta dele, eu gosto dele Só que aqueles painéis alógicos dele ali, não dou para encarar, já estou velho, aquela parte ali eu estou fora Por isso eu vou instalar ele aqui, é bem provável que o DCS vai ser atualizado Se ele atualizar, a gente dá uma pausa, a gente entra lá e vê como é que ele está Por isso acompanha aí, bora ver lá É, vamos ver se ele vai atualizar aqui, é bem provável que sim, deixa eu carregar ele aqui Tem mais de semana que eu não mexo nele, que eu estava fazendo os vídeos, ah, como eu falei O que vai acontecer é o seguinte aqui, ele vai demorar um pouco e eu não vou pausar o vídeo, né Eu vou ter de fazer uma edição aqui Assim que ele estiver terminando, eu volto e a gente vê lá dentro do DCS Open Beta E ele só vai funcionar no Open Beta, como é que vai ser Por isso eu vou dar uma pausa assim, assim que estiver pronto eu volto Acompanhe aí Atualizado Você quer ver? Uhum, uhum, verificando Geralmente esses arquivos é grande, deixa eu ver aqui Se for rápido eu deixo, não voltei, dá uma pausa Estava fazendo uma verificação Uhum Uma atualização pequenininha ali Eu acredito que vai ser uma atualização grande Porque o DCS tinha uma atualização na semana passada e eu não deixei fazer aqui Porque eu estava usando o DCS normal Deixa eu só acompanhar um pouquinho aqui, se demorar eu corto o vídeo pessoal Nossa senhora, vai demorar muito Ai ai ai, pera aí pessoal, vou dar um corte aqui Quando ele estiver terminando eu volto Esquenta não, vamos instalar ele Está sendo instalado e atualizado Já já eu volto Ok pessoal, está terminando de instalar a atualização aqui Vamos ver ele carregar aqui Pera aí É, DCS Super Carrier Acabou de fazer a atualização aqui Versão do DCS 2.5.6 Eu achei que ia demorar mais, mas demorou menos O bom é que eu não deixei vocês vendo isso lá A princípio deve ter um ícone, não sei onde aqui Deixa eu ver aqui Só esperar ele terminar de carregar ali Aham, está aqui Aquela mensagem lá do, deixa eu ver o link aqui Exato, isso aqui é propaganda, não interessa não Vamos voltar aqui Onde está aqui? Cadê você? É engraçado, o DF14 eu nem comprei Ele está aqui com essa carinha bonita ali Doido para eu tirar o dinheiro do bolso, né? Deixa eu ver aqui Está aqui não Cadê ele? Não é o C? 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 Você também não Você também não Ué? Ela é para estar aqui Deixa eu ver para cá Tudo bem, vamos naquela Deve estar aqui em cima Aqui no vermelhinho Aqui Ah, ele aqui É Isso aqui é a instalação Pessoal Aquela lá era a atualização Espera aí Isso aqui eu não vou usar Essa campanha O F15 eu ainda estou querendo instalar ele O seu O seu 33 Não é meu não Não comprei não Mas está aqui, né? Se for de graça eu quero O Black Shark eu preciso instalar DCS Armas combinadas Esse aqui Esse C-101 E o Gazela Aqui por mim Pode ir para o lixo Que eu não vou mexer mais com eles Agora sim, pessoal Vamos instalar aqui O DCS Super Carrier Aquela era Foi a atualização Achei que já ia cair direto aqui Mas não tem problema não Beleza Vai Eu sei que tem outra atualização A princípio tem Bom Para quem O que? Aham 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 Sei Certo Vai Fazer o que, né? Manda ver Vamos ver Vamos ver Quanto tempo vai durar Esse aqui, pessoal Certo Beleza Não foi Beleza Vai voltar para lá Tá Pera aí Está voltando para o DCS Esquenta Esquenta não DCS É assim mesmo Quando Baixa Arquivo Acaba com o seu HD No caso aqui É SSD Quando você pensar Em comprar Essas coisas Tem que comprar Um SSD Um SSD bem grande Ah, beleza Está aqui Olha o ícone dele Aqui Bem Quase no final Aqui Só esperar Terminar de carregar Aqui Olha ele aqui Embaixo Aqui Olha o tempo de aeronaves Que tem nessa barra De serviço Aqui embaixo É a pena Que não dá para usar Todos Esse é o problema A maioria São aeronaves Do século passado Não tem nada A conta Mas Não faz O meu gerando Não Pera aí Beleza Nenhum de vocês Me serve O que eu quero Já está aqui Embaixo Olha ele aqui Vamos clicar Com direito E vamos 7 Ah, esse aqui Que eu queria mostrar O pessoal estava reclamando Disse que é porque A foto Ela está desfocada Mesmo Porque o foco Da foto Está bem aqui No convés Na verdade Bem nessa área Aqui Todo o resto Da foto Está desfocado Mesmo Beleza Funciona o seguinte A princípio Quem tem o F18 Deve ter Algumas missões Já prontas Para o Super Carrier Deixa eu dar uma olhada Aqui Treino Hum Estou tentando Que essa foto Ficou boa Vixe Ah, esse aqui É o AV8B Vamos ver O F18 Ah, deixa eu ver Aqui Isso não é bom Isso não é bom E sério que já vinha Com as missões Salva Fih Ah, 10 Não 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 Carrier Cáucasus Peraí pessoal Deixa eu sair aqui E voltar Peraí Vamos ver O que é isso Eu vi um vídeo Do pessoal Do Matt Agner Disse que Quer ver Vamos carregar Aqui de novo Outra atualização É foda Enfim Cruz credo Peraí pessoal Peraí Outra atualização Ninguém aguenta Não Certo Vai Entendi Esquenta Esquenta Com a sonoplastia Não Pessoal A janela Está aberta A janela Está aberta Esquenta Não Ah Não Aí ninguém Merece Não Olha o tamanho Dessa atualização Nossa Senhora Peraí pessoal Vou editar O vídeo Aqui Já já Volto Senão Eu não aguento Não Peraí Já já Volto Isso aqui É só Para instalar E atualizar Deus me leve Já já Volto Peraí É pessoal Está terminando A atualização Aqui Deus me leve Até dormir Aqui Ainda bem Que é só Instalação Como eu falo Como eu falei Vou instalar Aqui Vamos dar Uma olhada Lá E durante a semana Vamos torcer Vamos torcer Que seja Só mais Isso Que tinha Atualização No Decesso Eu sabia Eu imaginei Que vocês Têm Desse tamanho Primeiro Ele fez Atualização Depois Entrei Lá Depois Saí Ele fez Mais Outra Cruz Credo Peraí Está terminando Aqui Vamos ver O que vai Dar Isso Aqui Ah Credo Decesso World Super Carrier Vai Termina Eu tenho Que trabalhar Amanhã Seis Hora Estou De pé Peraí Peraí Pessoal Está Terminando Vai Vai Nove É 4908 4908 Beleza 4901 02 Beleza Terminou Praticamente Até Eu Dormir Aqui Babei Com Com Essa Internet Do jeito Que o Mundo Está Todo mundo Usa Internet Agora O Mundo Inteiro Está Conectado Agora A gente Tenta Fazer Um Download Essa Canseira Tudo Peraí Está Terminando Aqui Vamos Esperar Que Seja Só Isso Ah Picada Sucesso Vamos Vê Agora Bora Lá Bora Lá Bora Lá Decesso World Super Carrier Versão 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 5 6 Versão Beta Que Dá Trabalho Que 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 Um Dia Essa Versão Beta Soma Só Aí Vai Só Metade Do meu HD De Sobra Carregou Aqui Pessoal Vamos Ver Aqui Beleza 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 Deixa Eu Ver O Que Tem De Novo Aqui Terminou De Carregar Ali Deixa Eu Ver Aqui Nas Configurações Se Mudou Muita Coisa A Princípio Pelo Que Eu Ouvi Dizer Não Mudou Nada Gameplay Não Continua A Mesma Coisa Não Deixa Eu Ver Aqui F 18 Se Tem Alguma Coisa Diferente Defu Canopy Não 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 É Como Eu Falei A Princípio Deixa Eu Ver Aqui Treino Se Tem Alguma Missão Pronta Aqui Vê Se Tem Alguma Missão Pronta F 18 Deixa Eu Ver Aqui Engraçado Carreta Taxi Carreca E Um Acho Que É Esse Aqui Carreta Taxi Takeoff Deixa Eu Ver Essa Missão Aqui For Que Lado Cálcas Deixa Eu Ver Se É Esse Aqui Deixa Eu Ver Se É Esse Aqui Beleza Vamos Ver Se Os Bonequinhos Tá Aqui Vai Não Tá Não Vê Deixa Eu Cair Fora Daqui Pera Aí Eu Vi Uma Missão Do Matt E Agri Diz Que As Missões Já Iam Estar Aqui F Entender Não É Peraí Deixa Eu Ver Aqui Cadê Você Cadê Create missão, deixa eu ver se é isso aqui que ele estava falando, não, não sei o que eu vou ter de criar missão, deixa eu ver se é isso aqui. Não é essa não, é essa aqui. A primeira vez que você está feita, você vai ser obrigada ao redor de instalar o modulo. Quando você faz isso, você tem uma ícona na descrição do que você vai usar o arroz para ver a bar. E isso vai ficar assim, como esse, supercarrier. Oh, o que é a P-47? Então, seleciona supercarrier, você tem um papel de fone, e você pode ver que você está pronto. Então, o próximo passo é, claro que você quer voar uma missão. Agora, a supercarrier funciona muito com as mapas, em que não há uma seta separada de missões para uma mapas ou para a supercarrier. Em vez, as missões para a supercarrier são parte da lista de missões para o aeroporto. Então, vamos para a missão. Missão? Ah, não acredito. Eu achei que era missão de treino. Rotei de criar uma missão. Vamos ver. Tá, pera aí. Deixa eu voltar lá. Pera aí. Entendi mal. Entendi mal. Achei que a missão estava na missão de treino. Pera aí. Deixa eu ir lá. Bora lá. Se não for, eu vou ter de parar o vídeo aqui. Eu jurava que eu achei que as missões já estavam na missão de treino. Eu sei que eu vou ter de criar. Fazer o quê, né? Problema não. Ha, ha. Ai, ai, ai. Devia estar dormindo. Estou aqui. Mas fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. Missão. Tá certo. Vamos fazer o quê, né? Não, essa aqui é as minhas, né? É... F-18. Ah, tá aqui. Tá certo. Ah, ainda bem que é no Golfo Pérsico. Ah, certinho. Pera aí. Vou ter de voltar lá. Pera aí. Vou ter de voltar lá. Qual a missão que ele estava olhando? Missão King Star Supercarrier Case 1. Missão King Star... Pera aí, pessoal. Deixa eu colocar o óculos aqui. Ha, 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 ha. Oh, idade. E o vídeo dele é de baixa qualidade. Qualificação Supercarrier Launch. É... Missão de Qualificação Supercarrier... Pior que é no Cálcaso fazer o quê, né? Pior que é no Cálcaso fazer o quê, né? É... É... Beleza. Tirar esse óculos da cara aqui. Pera aí. Espero que esse vídeo não fique longo, filho. Que furada, filho. Achei que era uma coisa simples. Vai, carrega. Para. Vou ter de postar vídeo do Supercarrier depois, pessoal. Isso aqui eu estava mostrando só a instalação. Fora eu não imaginei que a coisa ia ficar desse jeito, não. Pera aí. Carregando. Beleza. Missões. F-18. Certo. Bora lá. Cálcasos. Vamos lá para o Golfo Pérsico. Vamos lá para o Golfo Pérsico. Vamos lá para o Golfo Pérsico. Beleza. Vamos ver o que é esse aqui. Beleza. Vamos lá para o Golfo Pérsico. E, parceiro. Vai ficar acenando o dia inteiro aí. Aí, pessoal. Como é que tá? Espera aí. F-9. 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 Ah, tem um cara Que vai decolar ali Aí, ó Vai Vai com Deus Olha os bonequinhos aí É, ficou de boa, pessoal Olha o pé aí, mané Olha lá, olha lá, viu Se fosse na vida real Eu queria ver esse cara me carrega com o pé lá, vi Olha o outro decolando aqui Nem sem os controles, pessoal Aí o cara vai Vai pegar a barrinha, né De retenção E corre pra lá de novo Bom, pessoal A situação é o seguinte Não tem os controles aqui Não sei de nada A ideia é só mostrar isso aqui pra vocês verem A instalação Dei uma bobeira ali Que eu achei que tava nas missões de treino Não tá É, ainda tem de ver manual Essas coisas Sai bem que é, né, pessoal Mas não se preocupa não Na internet aí Tá pipocando vídeos Do DCS Sobre esse aqui, né A única coisa que eu tenho de fazer É esse aqui Peraí, peraí, peraí Vou deixar no link aí Da descrição PDF Deixa eu ver ele procurar Os PDF aqui do DCS Ah, o manual tá ali Olha ele ali É bom que esse aqui Da instalação Tá atualizado Deixa eu pegar ele aqui Espero que esse vídeo Não fica longo Beleza Aqui é o manual Tem que dar uma olhada Nesse aqui Criar uma missão Esse manual aqui É com data de atualização De 17 de maio Ele tem 188 páginas É o básico, né Explica como está As missões Olha aqui Onde eu devia ter olhado Eu achei que tava Nas missões de treino Mas não tá Tá nas missões Do Dele aqui Como você cria Eu vou ter de criar Uma missão Posição É, parceiro Tem muita coisa Pra ver E outro Esse módulo Ainda está Em desenvolvimento Como tudo no DCS Tudo que você Compra lá Fica em desenvolvimento Então tem muita coisa Ainda pra ver Como eu falei Na internet Está pipocando De vídeos Do Deu super carrier Falta de Falta de opção Não tem Assim que for possível Eu vou postar Uns vídeos dele Como eu falei Esse mês De quarentena Eu tô fazendo Vídeos De reabastecimento Das aeronaves Que eu tenho No DCS Então Enquanto eu Tenho De terminar Depois que eu Vou começar A mexer Com essa fera Aqui Acredito Que lá Pra semana Que vem Talvez eu Possa postar Algum vídeo Dele DCS Super carrier Espero que o vídeo Tenha sido útil Isso aqui É só a instalação E eu queria mostrar Isso aqui No link Desse vídeo Aqui Eu vou deixar Esse manual Pra quem ainda Não tem O Não tem O Super carrier Você pode Dar uma olhada No manual Pra ver se compensa Mas você vai ter De comprar Uma aeronave Naval Um F-18 Um F Um F-14 Que por sinal Não tá barato Simulação de voo No DCS É caro Espero que o vídeo Tenha sido útil Pessoal Esquece de dar o joinha Não Prestigia o nosso canal Lá É Os últimos vídeos Que eu postei No meu canal É sobre Reabastecimento aéreo Dá uma olhada Lá pra quem Tem dificuldade E dúvidas Qualquer coisa Pergunta aí Fui Obrigado